Olha gente, um trio de traficantes de drogas foi preso durante a 52ª operação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, o DENARC. A ação ocorreu no bairro Santa Maria, zona norte da nossa capital Terezina. Houve aí a apreensão de uma balança de precisão, cocaína, crack e muita maconha. Francisco Filho tem detalhes. Recentemente, vários crimes, inclusive homicídios, vêm acontecendo na grande Santa Maria da Codipe, bairro da zona norte de Terezina. E por conta desses crimes é que o DENARC deflagrou a Operação 52. Lá naquela região, três pessoas acabaram sendo presas, inclusive uma mulher. Um grande criminoso, esse que abastece os outros integrantes de criminosos com armas e munições, também acabou sendo preso. Na operação, a polícia conseguiu apreender várias munições como .40, .38, vários entorpecentes, balanças de precisão e também aparelhos de monitoramento. Ação 52 do DENARC, crack, maconha, cocaína, dinheiro trocado, balança de precisão, ou seja, todos aqueles elementos configuradores do tráfico de drogas. Mais uma vez, nós estamos aqui apresentando, confirmando as investigações. Foram 12 mandados de busca, mais especificamente na região da Santa Maria, em resposta a alguns atos criminosos que se acentuaram nos últimos dias lá. Munição, muita munição, tanto de .38 como de .40. O indivíduo preso com elas, pelas nossas investigações, era um dos fornecedores de munições e armas para que alguns dos homicídios ocorridos tenham acontecido. Então, uma ação que visa, dentro daquela estratégia que é combater o tráfico, mas com um olhar para a redução dos crimes com violência. Uma mulher, inclusive, foi o alvo da minha equipe, uma certa dificuldade, foi um dos alvos da minha equipe, uma certa dificuldade para entrar, ainda tentou esconder a droga, mas rapidamente foi contida e o flagrante vai poder ser feito graças à celeridade da diligência. Todos os integrantes de facção, né? Todos os integrantes de facção e o mais, e o que mais deve ser ressaltado, o indivíduo apontado pelas investigações como um dos que forneciam munição e arma para o cometimento de homicídios, se encontra preso, foi encontrado com ele drogas e vasta e muitas munições.